Faltam apenas 4 dias para começar a 22ª edição da Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta. O Brasil, além de ser o único país que participou de todos os mundiais, é também o que ganhou mais títulos. Foram 5. A Alemanha é a única seleção que pode igualar essa marca no Catar, porque tem 4 Copas. A Itália também é tetra, mas não vai participar dessa vez. Três países são bicampeões. O Uruguai, a Argentina e a França, que é a atual campeã. Ganharam uma vez a Inglaterra e a Espanha. Ou seja, além do Brasil, apenas outros 7 países têm o privilégio de conseguir colocar o seu nome na galeria dos grandes campeões mundiais de futebol. E cada um deles tem uma identidade com a agricultura. Você saberia dizer qual? A Alemanha ganhou fama no mundo inteiro por causa da sua cerveja. Um dos segredos é a qualidade do lúpulo, uma das matérias-primas mais importantes para a produção da bebida e mais trabalhosa também. Isso ocorre em três momentos. No primeiro momento é que você coloca o sisal na estrutura para a sustentação das plantas. No segundo momento, se faz a poda dos ramos e o treinamento delas no sisal para a produção. E o terceiro momento é a colheita. Quando se fala em Espanha, a primeira lembrança é a tradicional paeja, feita com frutos do mar. Mas o sabor desse prato típico depende de um outro produto agrícola que a Espanha tem orgulho de produzir, o azeite. O país é o maior produtor de azeitonas do mundo. São 10 milhões de toneladas por ano, o que representa 40% da produção do planeta. Se nós pudermos ligar de uma maneira positiva o mundo do azeite com o mundo do esporte, ele está vinculado com uma dieta natural, rica em componentes que fazem bem para a nossa saúde. Lá está o azeite de oliva. Acho que aí é que vem o segredo de manter um atleta em dia. Entre os principais produtos agropecuários da Inglaterra está a batata. Aqui no Brasil, a expressão batata inglesa ficou famosa. E você sabe por quê? Não, não sei, eu tenho nem ideia. A batata surgiu na Cordilheira dos Andes, há mais de 8 mil anos atrás. E só chegou à Europa por volta de 1570, onde também se tornou popular por ser rica em carboidratos e vitaminas. Aqui no Brasil, os primeiros cultivos datam de 1700. Era chamada apenas de batatinhas. Mas aí desembarcaram por aqui os engenheiros ingleses que vieram construir ferrovias e eles exigiam a batata em todas as refeições. Daí surgiu a famosa expressão batata inglesa, que na realidade só existe aqui no Brasil. Quando o assunto é França, a primeira imagem que vem à cabeça é a Torre Eiffel. No agronegócio, os franceses se destacam na pecuária leiteira. Sétimo maior produtor de leite de vaca, quinto maior em leite de cabra. Só poderia ser também o maior produtor de queijos do planeta. São mais de 400 tipos. Na Itália, o destaque na agricultura é a produção de uvas e, consequentemente, de vinhos. O país se consolidou como o maior produtor mundial da bebida, com inacreditáveis 26,464,300,000 litros, o que representa 18,5% da produção mundial. A Argentina é o maior exportador de farelo e óleo de soja do mundo. Os argentinos se destacam também na pecuária, pela qualidade da sua carne e na produção de trigo. O Uruguai tem 12 milhões de cabeças de gado, ou seja, na média, são quatro bois para cada habitante. Com esse rebanho, o prato típico só poderia ser a parrilhada, que usa cortes de carne bovina, de porco e até de frango, incluindo alguns miúdos. O parrilheiro uruguaio está confiante com o desempenho da seleção na Copa. Só não gostaria de ter que enfrentar o Brasil, o que é possível já na segunda fase. Em 1985 eu cheguei aqui, bem novinho, e comecei a gostar desse país, me acolheu. E o Uruguai é meu coração, né? Então eu fico dividido. Para mim o empate está bom. E durante a Copa do Mundo, o cliente que frequentar esse restaurante uruguaio vai poder acompanhar os jogos pelo monitor. E claro, saborear a tradicional parrilha uruguaia. E para agradar também outros países campeões do mundo, a parrilha uruguaia vem acompanhada da batata inglesa frita, do queijo camembert francês, um azeite espanhol, um pãozinho de trigo argentino e para beber um vinho italiano ou, quem sabe, uma cerveja alemã. Viva a agropecuária mundial! Viva o futebol!